Boa noite, Marcinha. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu só colocar o meu fone aqui, pra gente começar o bate-papo. Tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. Deixa eu só pôr o fone aqui pra ficar melhor, tá? Esqueci do fone. Pega o meu branco lá, por favor. Bom, pessoal, hoje a live é com a Marcinha Rodrigues, propagadora da nossa casa. Tá me ouvindo, Marcinha? Tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Então tá. Hoje a live é com a Marcinha, faz parte da diretoria da casa, é palestrante, organizadora de palestra. Seja bem-vindo, Marcinha. Obrigado, tá? Por aceitar o convite. Hoje é a nossa primeira live aqui de 2021. Muito feliz, muito feliz desse convite aí. Sempre bom, sempre gostoso, né? Conversar sobre o Espiritismo. E eu fiquei muito feliz de poder estar nesse projeto aí, que é muito legal, porque todo projeto que leva a doutrina espírita, né? Há mais pessoas. A gente tem tantas ferramentas online, e quando a gente usa essas ferramentas online em prol, de levar o Espiritismo, de evangelizar, é sempre maravilhoso, né? Então, é usado pra tanta coisa, né? E usar pro Espiritismo é maravilhoso. Poder fazer parte disso é realmente. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, né? E a oportunidade de estar aprendendo com você. Bom, mas sim, a gente sempre pergunta, né? Antes de começar a nossa palestra, porque, como você falou, a intenção das nossas lives é divulgar a nossa doutrina, né? Então, a gente sempre está convidando amigos nossos, né? Que são espíritas e tal, e a gente pergunta, Como que você conheceu a doutrina espírita? Como você chegou na doutrina espírita? Se a sua família é espírita? Como é que foi? Nossa, eu sou bem novinha na doutrina espírita, né? Na verdade, eu fui criada num lar, onde o meu pai é católico, assim, extremamente católico, e a minha mãe sempre foi da Umbanda, né? Então, essa cultura maravilhosa da Umbanda. E eu sempre gostei mais da parte ali dos evangélicos, né? Eu frequentei algumas igrejas evangélicas e sempre gostei muito dessa parte. Mas, em 2012, o nosso centro é de 2011, e em 2012 eu recebi o convite. A gente fala que, ah, veio para o Espiritismo, veio pela dor? Vim, vim, vim pela dor. Eu estava num momento, assim, na minha vida de muita tristeza, eu tinha perdido alguém muito, muito querido para mim, e estava numa revolta muito grande, né? Por causa dessa perda. E aí, é uma pessoa que eu conheci, tinha acabado de conhecer, e me chamou para ir para o Chico Xavier. Eu lembro, eu dou muita risada, porque na época eu falei para ela, ah, eu já fui na Umbanda, eu não gosto. Ela tinha que fazer uma confusão, não entendi o que que é. Ah, não, eu já fui na Umbanda, eu não gosto. Não queria aceitar o convite dela. E aí, ela me deu uma oração, né? Então, Rosa, se você estiver vendo aí, beijão, obrigada por esse convite maravilhoso, né? Obrigado, Rosa. É, me deu a prece de cáritas, e eu lembro que eu nunca tinha visto a prece de cáritas, e eu li, e aí eu, nossa, comecei a chorar, porque eu achei a oração mais linda do mundo. Não sei, lembro que eu comecei a chorar, porque eu achei muito linda. Aí eu falei assim, ah, eu quero conhecer o lugar, porque olha que prece maravilhosa. E eu fui conhecer, a primeira palestra que eu vi foi uma da palestra da Ana, e na palestra ela já estava chamando o pessoal para fazer o curso do Ed, da casa, né? E aí eu falei, nossa, eu quero fazer o curso, né? Eu sempre fui muito de mergulhar em livro, e aí eu falei, eu quero fazer esse curso. E na época era aquele curso de três anos, e daí para frente fui mergulhando, mergulhando, mergulhando no criatismo. E, assim, me mudou completamente. A pessoa que eu era é um divisor de águas na minha vida. Eu ouvi muitas pessoas falarem disso, né? É um divisor de águas, mas é realmente, é assim como a gente se sente. Um divisor de águas. A pessoa que a gente era antes e a pessoa que a gente é depois, né? E foi, assim, incrível para a minha vida em todos os aspectos, em todos os aspectos da minha vida. Foi maravilhoso. E é até hoje maravilhoso. Que legal, Marcinha. Que legal. Obrigado para a sua amiga por ter trazido você, então, para o Espiritismo. Senão nós não teríamos, né? Essa pessoa tão querida na nossa casa, lá. Com a gente. Obrigado para a sua amiga, né? Bom, Marcinha, o nosso tema hoje, então, é fora da caridade, não há salvação, né? E, assim, eu peguei o dicionário, o que dizia o dicionário, né? E peguei algumas coisas sobre o Espiritismo. Queria passar para você. E aí você fica à vontade, então, para poder estar falando. Bom, segundo o dicionário, o que significa caridade, né? No nosso dicionário português. Virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Ato pelo qual se beneficia o próximo, os pobres e os desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém de inferioridade física, moral, social, né? Compaixão, benevolência e piedade. Donativo que se dá aos pobres, esmola benefício. Aí eu pesquisei isso. O que o Espiritismo dizia, então, sobre a caridade, né? Caridade, segundo o Espiritismo, é o estímulo vivo da fraternidade que ligará homens e nações numa só família. Qual imerso rebanho sob o comando de um único pastor, Joana de Anjos e Divaldo Franco. Tem mais definições, mas aí a gente vai falando depois. Desculpa, sei que eu estou com o óculos de longe, mas acho que deu para entender. Pois é. A caridade, a palavra caridade, o aspecto dela no dicionário já é muito bonito, né? Você se ligar ao próximo através de uma atitude, de uma ação que beneficia o outro. Mas o Espiritismo, quando você aprofunda isso, ele traz uma visão muito mais ampla da caridade, né? A caridade, a gente pensa em caridade material, aquela ali que você vai, compra alguma coisa, né? E ajuda a pessoa de alguma forma material. E o Espiritismo amplifica essa ideia, né? Através, assim, de um conceito totalmente dele mesmo, do Espiritismo. E você vê isso, assim, com muito foco dentro do Espiritismo, na parte de, olha, entender que não é só você ir lá e doar algo material, que é importante, com certeza, que ajuda, com certeza, mas é toda a caridade moral, a caridade que você faz todos os dias com as pessoas que estão próximas a você. e o Espiritismo fala que todos os dias, todos os dias da nossa vida, a gente tem oportunidades para exercer a caridade, seja material, seja caridade moral. Então, todos os dias nós temos essas oportunidades. E é aí que a gente começa a parar para imaginar, eu estou aproveitando essas oportunidades? Será? Como que está? E começa a analisar o nosso dia, né? Para ver onde que foi essas oportunidades, né? E o Espiritismo, quando fala de caridade, fala de benevolência, querer o bem, né? Benevolência. Eu quero o bem do outro, né? Indulgência. Olhar o outro com olhos doces. Aquela pessoa que passou por você, não te cumprimentou, você fala assim, nossa, que mal educada. Não, você vai olhar com olhos doces, vai falar, nossa, ela não me viu, não me reconheceu, não ouviu o que eu falei para ela, né? Então, a gente começa a ver situações com um olhar diferente. E é isso que o Espiritismo aprofunda aí na caridade. Que não é só a atitude de doar algo material, da atitude de fazer coisas o tempo todo pelas pessoas que estão à sua volta, né? E a gente imagina que é só para aquelas pessoas que estão lá na periferia da cidade e esquecem do dia a dia do nosso trabalho, do dia a dia da nossa família, que é o nosso maior laboratório e a nossa família, né? A maior escola nossa aqui encarnada, que é extremamente difícil, né? Quem que não tem, né? Coisas difíceis da família para lidar, para aprender, para desenvolver. E tudo isso está dentro da caridade, né? Está dentro do nosso desenvolvimento dentro dessa caridade. Isso é muito importante. Quando o Chico escreve, né? Assim, ó. Deixa eu pôr isso. O que é melhor para mim poder é melhor. Vamos lá. É por todas essas razões que, interpretando o conceito de salvar ou livrar da ruína ou preservar o perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da Doutrina Espírita a sua legenda inesquecível. Fora da caridade não há salvação. Né? E quando você fala em as pessoas pensarem, então, que a caridade é só a questão material, é bem legal, né? Quando o Espiritismo vem e fala que não, né? A gente tem várias formas de se fazer caridade. Gestos, né? Em tantas coisas, diversas coisas, não é, Marcos? Não só você pegar e ter a condição e falar, bom, eu já ajudei, tá bom, vou para o céu. Mas, assim, o Chico falou uma coisa muito legal sobre isso também, a análise dele sobre fora da caridade não há salvação, ele fala assim, olha, se Allan Kardec tivesse dito fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria seguido, mas ele falou fora da caridade. então não importa onde você estiver, qual é a sua religião, qual o seu credo, não importa. Fora da caridade, do amor ao próximo, daquela atitude de amor ao próximo, porque a caridade é você ter esse amor, mas colocar em prática, fazer algo com ele, colocar em ação, né? Então, a caridade é o amor em ação. Então, quando o Kardec fala fora da caridade não há salvação, fora dessas atitudes que a gente tem que tomar diariamente, né? Voltando ali naquelas oportunidades que a gente tem diárias de fazer isso, fora da caridade você não tem a salvação. Qual que é a salvação? A nossa evolução espiritual, né? Os mansos herdarão o reino da terra. Por quê? Porque essas pessoas, essas pessoas de bom coração, que a partir do momento é um exercício, é uma academia, né? Você vai exercitando isso todos os dias e aí você vai se moldando, se modificando. Os seus problemas vão ficando tão menores quando você começa a fazer isso que você começa a falar nossa, minha vida tá difícil, nossa, aquela reclamação. A hora que você começa a exercer a caridade mesmo e ir e pôr a mão na massa, você começa a falar assim nossa, e eu reclamando daquilo ali que eu tenho, tenho que agradecer. E você muda toda a sua visão de vida. Então, fora da caridade não há salvação porque depende muito, é o núcleo de tudo pra você evoluir, né? Pra você crescer espiritualmente, apoiar o próximo, ajudar o próximo. Quando a Bíblia fala pra gente que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. então, como que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Como é que eu faço isso e amar ao próximo como a mim mesmo? Hoje a gente vê tantas pessoas que falam assim, ah, mas eu não consigo compreender isso porque eu não tenho esse amor por mim mesmo pra dar ao próximo. Mas quando você coloca essa primeira premissa de amar a Deus sobre todas as coisas, você automaticamente ama-se e o próximo que é a criação dele. porque quando ele fala que pra fazer a ele você faz ao outro, então quando eu estive preso você me salvou, você me tirou, me visitou quando eu estava doente, quando eu estava com fome e quando eu estava com frio você me agasalhou. Quando? Quando que eu fiz isso? Em verdade eu vos digo quando você fez ao seu irmão. Então quando você faz ao outro, você faz a ele. Quando você ama ao outro, você ama a ele. Então como que eu fiz? E esse outro? E esse outro, os animais também, a forma como você trata os animais. A gente não pode esquecer, eles são tão dependentes de nós e de como a gente precisa ter essa caridade também com eles. Não adianta a gente também pensar que só vou ajudar o pobre e tal, mas tantos animais que estão em condições de rua, de pobreza, a gente precisa estar ajudando também de uma forma. Aliás, a caridade é tão extensa, tão grande, que a gente pode falar. No ano passado, antes da pandemia, eu tinha visto um estudo onde eles estão tentando entender essa explosão de ONGs que teve no mundo, as pessoas indo mais ajudar o próximo, essa criação de várias instituições de ajuda ao próximo e desde mesmo um número gigantesco de pessoas virando essa chavinha para querer engajar em alguma coisa. E uma numerosa quantidade disso no mundo é de pessoas engajadas na causa animal também, não só isso, todas as causas, mas uma grande número de causas animal. E aí, como entender isso? Realmente, é um processo evolutivo do ser humano, a gente está com o evolutivo que eu falo no sentido espiritual, estamos conseguindo entender isso, esse número absurdamente que dá um salto de veganos e vegetarianos é enorme que cresceu, é muito grande. Por quê? Porque a gente está nesse processo de transição planetária, esse processo já está agindo em nós, já estamos nos preparando para a nova terra e esses trabalhadores da nova terra já estão se levantando, aliás, já se levantaram para trabalhar. E a gente vê, eu vejo aqui na cidade tanta gente incrível, maravilhosa, trabalhando na causa animal e eu não estou dizendo aqui os vegetarianos, os veganos, que sim, já estão agindo nessa forma. As pessoas que nem são, mas que agem em cuidado a todos os animais, em cuidar dos animais de rua, em cuidar da castração que é tão importante para não ter, que é um ato de amor, um ato de caridade. Então, a caridade, é incrível isso que você citou agora, maravilhoso esse entendimento. A caridade não é só para o ser humano, não é? Mas a todo ser vivo, a todo ser que nós estendemos o nosso amor a toda a criação divina. E esses irmãos, quando a gente fala, eles sentem dor, eles sentem frio. Então, aquela famosa perguntinha, né, que todo vegetariano sempre ouve, ah, mas você tem dó dos animais e tem dó das plantinhas, né? As plantinhas tem aquele, aquele todo, sentimentos, né? Toda a parte neural para sentir dor, frio, fome, tudo isso que os nossos irmãos aí, os nossos, os animais nos sentem, né? A gente vê cenas aí de amor materno, de cuidado materno, que não pode ser só instinto. Falar é instinto também, mas é um cuidado incrível. É uma dor que aquela mãe sente quando perde o filhote, que a gente, que a mãe, que a mãe sente isso, vê isso, né? Então... Eu até penso que quando as pessoas falam do animal, que ele é, ele não é um ser racional, nem irracional, eu falo, gente, acho que é o contrário, né? Eles têm muito mais sentidos que nós, se você for ver, né? Eles têm sentidos assim, eles preveem terremotos, um dia eu vi, eu vi um no Japão, eles preveem antes do fato estar acontecendo, eles têm muito para nos ensinar, olha o olfato deles, olha a visão que eles têm, é nós que ainda não conseguimos ainda atingir esse estágio de evolução, e aí eu te pergunto, é o egoísmo, Márcia, que atrapalha um pouco a gente de elevar, de ver essa questão da caridade, e aí conseguir se levar a ponto de reconhecer que o animal não é tão, tão inferior a nós, ou ele está ali mais ou menos igual ou superior, ele veio realmente para nos ensinar, né? Eu, bom, eu vejo assim. Pois é, o Espiritismo fala que o orgulho e o egoísmo é a raiz de todos os males. se você analisar qualquer situação, qualquer mal, né, o que a gente chama de mal, tudo que a gente analisar, a gente vai encontrar a raiz daquilo no orgulho ou no egoísmo, né? Então, eu vou voltar um pouquinho na questão do amar a Deus sobre todas as coisas, porque é o que a gente tem que colocar muito em prática para agir na caridade, o amar a Deus sobre todas as coisas é exatamente colocar o orgulho de lado. Eu não sou o mais importante que ele é, né? E amar ao próximo como a mim mesmo é colocar o egoísmo de lado. Eu não sou mais importante que o outro. O outro merece a minha atenção, o meu amor, o meu cuidado, e eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, né? O quê? Dando o que me sobra? Ah, olha, esse mês sobrou um dinheiro para mim, sobrou um tempinho para eu sair e ajudar de alguma forma. Não, mas é o óbulo da viúva, né? Aquela que todo mundo foi lá, os reis foram lá, colocou, pelo povo, tudo rico, coloca aquele monte de dinheiro, né? Olha quanto que eu doei, olha quanto que eu dei, né? E ela vai lá e coloca... Eu comprei, né? Eu comprei meu lugar no céu, eu sou salvo. Pois é, né? Comprei uma mansão, dois andares no nosso lar de frente pro mar, né? Mas aí ela vai da frente pro pedindo, Jesus fala assim, ela deu mais que todo, porque ela deu o que ela tinha, ela não deu o que tava sobrando, né? Ainda que não era só o que ela tinha, ela foi e ela deu. Então, ela deu mais que todo mundo. Por quê? Porque aquilo ali não é só a caridade, não é só a ação, mas tudo que envolve ela, né? porque o porquê que eu estou fazendo aquilo, a caridade tá sendo pura ali de eu ajudar aquele irmão, ou eu tô fazendo ali pra satisfazer o orgulho, pra satisfazer uma vontade de postar, hoje a gente, as redes sociais ajudam bastante, né? Mas também alimenta bastante o orgulho, então é pra isso, por que que tá acontecendo? É o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber, né? Não é? Hoje é tão difícil. E aí as pessoas me perguntam também, falam assim, viu, mas então se for pra isso não é pra ajudar, então, olha, quem tá lá na outra ponta precisando do alimento, precisando da ajuda, independe se você vai fazer isso pra aparecer numa rede social ou pra fazer qualquer outra coisa, né? Ela precisa e isso vai ajudar, porque Deus usa tudo para o bem, né? Chico Xavier nos falou, ele usa todos os nossos passos para o bem, então, e ele vê cada mínimo passo nosso, mínimo movimento nosso no bem, tudo isso conta pra nós, como diz o Chico Xavier de novo, o bem que nós fazemos é advogado nosso em toda parte, né? Então ele vê cada mínimo movimento. E esse treino começa assim mesmo, ó, hoje eu vou porque, ai, porque o pessoal tá falando, eu vou lá tirar uma cesta, hoje eu vou fazer isso. aí eu me envolvo naquilo ali, amanhã eu vou porque aquilo já se tornou uma necessidade pra mim, eu gosto de estar ali, a sensação é boa de estar ali. Aí daqui a pouco, mais um tempo, passou e eu já aprendi que aquilo ali é uma necessidade pra mim, não pro outro. Eu tô ajudando mais a mim, não o outro, porque eu tô aprendendo, eu tô crescendo. Isso vai desenvolvendo. Então precisa começar, precisa fazer alguma coisa, seja qual for o motivo que você comece, lá na frente você vai desenvolver esse hábito e esse hábito vai desenvolver você. Então, é o que eu falo sempre, desenvolva o hábito e deixe esse hábito desenvolver você. É, e aquela história, tem aquela história que eu falo sempre, no Estado, trabalho já, vai pra 19 anos, quando você doa sangue, você ganha um dia, até porque doar sangue, são meio litros de sangue que você tira do seu organismo. Eu sou, eu não sou tão forte assim, eu sou uma pessoa magra. Eu dou sangue acho que desde 2007. E é engraçado que, assim, eu dou sangue, claro, você fica aquele dia na sua casa e tal, mas eu nunca parei pra pensar tal, essas coisas, mas tem as pessoas que não doam sangue e eles falam assim, engraçado, e eu meio que você vê, é, você doa sangue porque você vai ficar um dia na sua casa, né? Então, sabe, é umas coisas assim, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas, assim, sei lá, né? Eles não veem a intenção, quantas pessoas podem ser beneficiadas, né? Até porque é difícil eu postar, às vezes eu posto, olha pessoal, eu doei sangue, né? Doei sangue, doei vida e tal, é nem pra me promover nada, pra poder estar passando, assim, né? É quem sabe alguém, se uma pessoa a gente postar, e uma pessoa falar, eu vi o Ivair doando, eu vou doar também, já, meu, maravilhoso, né? e essas coisas dos contra, que é complicado, né? A gente, por mais que a gente faça, parece sempre vai ter aquelas pessoas, pô, ó, tá vendo, tá fazendo porque é engraçado, né? É, isso que você colocou tem dois pontos importantes, né? Um ponto importante é que mesmo a pessoa falando, você continuou há tantos anos doando, continuou fazendo, né? E isso demonstra a sua atitude altruísta realmente. Outro fato aí que dá pra gente colocar, é que qual é o seu coração, qual que é a intenção que está no seu coração, e isso não é o outro, nem mesmo o marido, a esposa que está do teu lado, que vai saber, é você e ele, você e Deus. Nós e Deus. Essa tua certeza de falar assim, olha, mesmo a pessoa falando isso, eu volto lá há tantos anos, e eu faço de novo, e eu faço de novo, porque é uma certeza, uma tranquilidade, uma paz de espírito, do que você está fazendo, né? Do que você está fazendo. Claro, então, aí o que acontece? Tem instituições que precisam precisar realmente pra receber mais ajuda, ajudar mais pessoas, então esse é o fundo, essa é a motivação. Então, quando o Chico falou pra gente, olha, eu dou ao outro direito de ser como ele quiser, e tem o direito de ser como ele quiser, mas eu dou a mim mesmo o dever de ser melhor a cada dia, ele está dizendo o seguinte, não é o outro que você tem que julgar, mas a si mesmo, a todo dia, né? Então, quando eu falo das postagens, não é pra gente julgar o outro que está fazendo, ou deixando de fazer, mas nós, quando for fazer alguma coisa, que o nosso intuito, o nosso coração, o que está dentro de nós, seja essa comunicação com o pai, e isso indifere de quem vai dizer x ou y sobre o que você está fazendo, porque é você e ele, né? A gente tem que pensar assim, enquanto eu, enquanto eu, o que importa é a intenção, certo? Mas enquanto instituição, enquanto instituição, o nosso centro, você precisa divulgar, você faz esse trabalho, de caridade, de doação, até porque a gente precisa de recursos, precisa de doadores, né? Pra poder estar, esse alimento, esse material, chegar, né? Naquela pessoa que você falou ali, realmente quem está precisando. Então, isso é vaidade, no caso, a gente precisa realmente divulgar, isso como instituição, né? Agora, como pessoa, eu também concordo com você, com o Chico, né? O que vale é a intenção, dependente do que os outros falem, não deixando de falar, né? Geralmente, isso parte de quem não ajuda em nada, não some em nada. Então, né? Agora, como instituição, a gente realmente precisa divulgar, fazer um trabalho de conscientização, que as pessoas precisam realmente colaborar, né? Pra que chegue esse alimento, né? Na nossa casa espírita, a gente está trabalhando da seguinte forma, né? Graças aí a você, a esse trabalho maravilhoso que você tem feito, o nosso Instagram cresceu bastante, a gente tem um canal no YouTube que também cresceu muito, né? Graças aí a campanha que a gente tem feito, então está com muitos seguidores. A gente tem o Facebook, que está sempre cheio do pessoal que acompanha o Facebook. A gente tem todos os canais que o Chico Xavier, nossa casa espírita, tem. Porém, nenhum deles tem foto das pessoas recebendo cesta, ou qualquer outra coisa. Mas isso é o ideal da casa. O que a gente pensa ali na casa? Olha, tudo que a gente entrega, tudo que a gente faz, é tudo muito bem documentado, as pessoas que recebem o que tem vestido, tudo certinho, tudo guardadinho, tudo ali pronto, pra qualquer pessoa que queira ir lá, ver o trabalho, conhecer, está tudo ali documentado. A gente posta o quê? Olha, como que você pode ajudar? O que que você pode fazer pela nossa casa? Então, olha, você pode ajudar com isso, isso e isso. Ah, mas eu quero ver pra onde que está indo. Então, vem ajudar a gente. Vem trabalhar, vem entregar junto. E aí, a pessoa vem e começa a trabalhar junto. E todas as pessoas que vêm, elas falam assim, gente, que dia maravilhoso, que delícia de energia, né? Porque é cientificamente comprovado, somos seres altamente colaborativos, né? Aliás, a gente não teria se desenvolvido tanto se nós não formos colaborativos, né? Então, a gente sozinho, sem garra, sem presa, sem poder correr, sem nada, a gente teria sucumbido aí aos outros animais, mas a gente desenvolveu em comunidade, um ajudando o outro, um crescendo com o outro. Então, somos seres colaborativos, né? E isso, tem um estudo feito pelo doutor Jorge Moll, neto no Brasil, mas aí também com outras faculdades nos Estados Unidos, que comprova, através de escâneres cerebrais, o tanto que nós gostamos de fazer o bem, de tomar uma atitude no bem. Então, através disso, eles conseguiram comprovar que realmente fazer o bem, ajudar o próximo, que está dentro do nosso, somos ligados geneticamente para fazer isso, né? Tanto é que algumas empresas, através desse estudo, viram a necessidade desses funcionários se sentirem bem. Como é que eles podem se sentir bem? A empresa começa a agir com várias coisas que ajudam a comunidade, várias ações sociais, e ela divulga amplamente dentro da empresa, para mostrar o quanto a empresa está ajudando a comunidade. E aí eles me diram que os funcionários dessas empresas se tornam mais colaborativos, eles têm um crescimento muito maior dentro da empresa. Trabalham mais produtivos, né? É, trabalham mais produtivos. Trabalham mais produtivos em saber sobre isso da empresa, né? Então, essa parte de mim está ficando usada nisso, de mostrar para as pessoas que fazer o bem e vai te ajudar. Olha, eu sofro de depressão, eu tenho um problema aí, mas de não querer sair de casa, o que eu faço? O que eu posso fazer? Ah, olha, vamos ajudar o próximo? Vamos colocar a mão na massa? E automaticamente, ela vai criando mecanismos dentro dela, que ela melhora. Ela vai melhorar. Eu acho que isso aí o espiritismo, porém você fala, né? Da parte da ciência e tal. E o legal é que o espiritismo nos ensina, né? Que através das encarnações a gente... Você qual é o que você planta, né? E aí, lógico, você não vai fazer por interesse. Mas nós... Quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, e claro, a gente tem sentimento, a gente é espírito ou de qualquer outra religião, independente, né? Mas a gente talvez não sabe qual foi a outra reencarnação, né? E é legal essa questão de hoje. Como você falou, muita coisa mudou, né? Ultimamente, das questões das homens. Em geral, não só para o animal, mas para a mulher, para o idoso, para a criança, né? E aí a gente pensa, essa geração, se for realmente, né? Eles voltaram em condição de rua por terem feito... Ou tiveram uma encarnação, uma reencarnação, né? É totalmente fora do contexto, e acabaram tendo que vir nessa condição. Nós estamos puxando, então, essas pessoas que hoje trabalham na caridade, que ajudam, é puxando, impulsionando, para quê? Para que isso, conforme a gente vai evoluindo, vai acabar realmente, né? Vai, as pessoas vão, já com essa tendência mesmo, vai se criando isso, como você falou, as pessoas vão saindo dessa marasmo, vão conhecendo esse trabalho de doação, e vão gostando, e vão acabando ficando. Isso eu acho que vai acontecendo e vai ficando, vai ficando, e a próxima geração já vai ser muito melhor, bem melhor, e com menos pessoas em situação de ruas, com menos... Eu acredito nisso, que as pessoas hoje têm mais consciência disso. Também, né? Com certeza. Mas, assim, eu sei, em Bauru, como a gente, o Chico Xavier, o centro Chico Xavier, apoia muitos projetos em Bauru, de outras religiões também, e eu acho isso lindo, até pouco tempo atrás, cada religião era na sua, ninguém queria interagir com ninguém, e hoje a gente interage muito bem com todas elas, a gente trabalha junto com várias religiões aqui de Bauru, várias outras igrejas, outras direcionamentos espirituais, e eles trabalham, e dentro deles, a gente vê com uma certa frequência, pessoas que eram moradores de rua, que precisavam dessa ajuda, e se levantaram, cresceram, tem família, tem casa, e hoje eles ajudam, né? Eles ajudam os outros, e aí você vê com certa frequência, eles falam assim, olha, eu já fui morador de rua, hoje eu estou ajudando o meu irmão. Então esse crescimento espiritual e moral é parte, né? Dessa caminhada que a gente faz dentro da ajuda ao próximo, dessa caminhada junto. E outra coisa que acontece muito também, a gente consegue ver, né? As pessoas falando assim, olha, cada vez menos, ajuda bastante, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas cada vez menos a gente vê a pessoa falando assim, olha, eu quero só depositar todo mês, mas a gente vê mais as pessoas falando assim, não, eu quero comprar, eu quero levar, eu estou aqui à disposição para poder levar, para entregar, eu estou aqui no dia que você for entregar essa cesta, eu quero falar. Então a gente vê cada vez mais essas pessoas querendo interagir, realmente isso é muito importante, né? E agora, por exemplo, na pandemia, onde está todo mundo dentro de casa, sem poder sair, todo mundo, né, nessa, nesse medo, e esse cuidado, né, de não poder sair, mas aumentou também o número de pessoas que precisam de ajuda. As pessoas que faziam faxina, as pessoas que trabalhavam como ambulantes, as pessoas que tinham uma renda, que era de contato, que a gente fala, né, que tinha contato com outras pessoas, ficaram sem renda. E aí elas precisaram de ajuda. O nosso número, por exemplo, no Chico Xavier, de 29, 30 famílias que a gente tinha cadastrada em fevereiro, em abril, a gente já tinha 80, em junho, a gente tinha 120. Então o número cresceu assim, assustadoramente, porque era muita gente pedindo apoio, pedindo ajuda, neste momento. Foi, assim, um susto para todo mundo. E aí, quando a gente achou, falou, nossa, o que a gente vai fazer? A ajuda veio. As pessoas também fizeram, entenderam esse momento e quiseram ajudar. Então hoje, a gente tem esse número de carilhas maior que a gente ajuda, mas porque a gente tem o apoio das pessoas que frequentam a nossa casa e que nos ajudam todos os tempos. O importante, né, Marcia, também as pessoas que sabem que não é o dinheiro propriamente dito. Ah, eu dou o dinheiro e tal, né? Que é o que você falou. Qualquer coisa, você ajudar, né? Você ajudar, você não tem o dinheiro, mas você se propôs a ir lá na sexta-feira levar a marmita para as pessoas que estão ali, né, em condições de rua, já é caridade, já é ajudar. Mas você tem só o dinheiro, beleza, vão depositar, mas eu quero ir também ajudar e eu tenho outra coisa, né? A nossa roupa, o nosso bazar, você, nossa, brilhantemente aí, hoje o bazar está aí, já é conhecido na cidade, né? Pô, eu vou lá no bazar do Chico e tal, e que legal, né, que o Chico tem e fez esse bazar, você na frente aí, disse tudo aí. Do bazar, né? O que você pode falar para a gente? Do nosso bazar, né? A gente já estava com o local para fazer esse bazar, né? Foi nos doado aí com uma generosidade muito grande e a gente já estava tudo pronto para montar e começou a pandemia e a gente teve que dar um passinho para trás e esperar, né? Mas tudo é providência divina, tudo é maravilhoso porque com a... Tem as reuniões da nossa casa e a nossa casa tem as contas, né? A saudade, as contas de luz, as coisas que a gente tem que pagar mensalmente da nossa casa. Com a... Tem as reuniões, essas doações diminuíram muito, né? Então, a gente... Quando a reabriu o bazar, quando abriu o bazar, né? A gente inaugurou ali em julho, a gente inaugurou com essa pretensão de abrir um espaço novo que a gente pudesse vender, ter uma forma das pessoas ajudar a casa e a gente não imaginava que ia ser tão bom a ponto de que hoje esse bazar alimenta todas as contas da casa, né? Olha que beba, né? É. Então, ao ir ao bazar e comprar uma peça por cinco reais, porque tudo lá é cinco reais, cinco reais, ela compra uma peça, ela leva pra casa e ela mantém o nosso centro, né? Ela mantém o nosso centro ali com todas as contas pagas, porque o nosso centro tem esse diferencial, a gente não cobra mentalidade, não pede ajuda nas palestras, não pede nada. Tem uma caixinha azul, aquele que deu duzentos, quinhentos reais naquela caixinha vai se misturar com o outro que deu dez, que deu cinco, e aí o orgulho vai ali se perder ali dentro, não tem como fazer. Então, não tem aquela listinha com o nome, olha, fulano esse mês ajudou tanto. Não, fulano colocou na caixinha lá e a caixinha todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Se não pôs também na caixinha, também vai continuar frequentando a nossa casa com todo amor e carinho, recebendo todas as energias maravilhosas. quando puder põe também, né? Às vezes... Maravilhosa, né? Quando puder põe, às vezes naquele mês você tá, não tem como, mas você tem no outro mês, né? Isso que é legal. Essa ideia é fantástica, é maravilhosa, é maravilhosa, porque ali se perde, acabou, todo o orgulho, ninguém tá vendo quem que vai colocar o quê, né? E aquilo ali ajuda muito bem. E aí, com a pandemia, ninguém teve acesso à caixinha azul, ninguém foi ao centro, o centro estava fechado. E aí o bazar veio suprir essa necessidade, então veio na hora certa, né? Veio suprir essa necessidade da nossa casa. É verdade, né, Marcia? Os eventos da casa que a gente sempre tem, o anual, né? Também a gente não pôde fazer a consciência cósmica, né? E o festival de inverno, a gente tem eventos na casa que a gente, o festival não, mas a consciência a gente é um bom arrecadador de, né, de bem, de dinheiro ali. E não teve, né? Então, a caixinha azul também não teve por causa da pandemia. Quer dizer, o bazar, pô, foi a providência divina ali, né? Foi, foi. E pensar que ele já estava sendo montado antes de tudo isso acontecer, né? E aí a hora que a gente vê e fala, nossa, veio na hora certa, aconteceu na hora certa. E aí a gente fala assim, olha como a providência divina trabalha, né? E trabalhou nesse aspecto aí, a gente sente muito assim. E as pessoas que vão ajudar lá como voluntárias, também amam estar ali, né? A gente toma todos os cuidados que o filho, todas as roupas são higienizadas, né? Então, tem os voluntários que estão ali à disposição para levar suas roupas para casa, para lavar, para trazer higienizadas. A gente mantém o pessoal ali também com todo o cuidado possível, né? No atendimento. Entra poucas pessoas, o espaço é pequeno, mas entra poucas pessoas. Voluntários também, a gente organiza um esquema de que vai pouco a cada sábado, né? Então, isso é gostoso, essa ajuda. Como que eu posso ajudar o Chico Xavier? Posso ir no bazar, posso comprar? Posso ir lá ajudar? Posso levar roupas para casa, posso lavar? Tudo isso ajuda, né? Então, tudo isso é fantástico, porque são várias formas de ajudar, né? Eu posso depositar? Posso. Posso comprar uma cesta básica, ajudar o projeto das cestas básicas? Posso. Ah, não posso comprar uma cesta completa, posso comprar um pacotinho de açúcar. ajuda? Ajuda, porque a gente recebe uma cesta pequena das pessoas e eu tenho uma família de cinco, seis crianças, eu vou nesses itens avulsos e monto uma cesta maior. Então, esses itens avulsos ajudam bastante. Aí, posso ajudar com isso? Posso. Posso ajudar na ronda, que é sexta-feira, sair com as marmitas? Precisamos. Pode vir. Conversa aí com o pessoal da casa, a gente vai se organizando e vai se ajudando. Então, as formas de ajudar a nossa casa, Cíntia, são muitas, muitas mesmo, muitas mesmo. No som, né? Se tiver pessoas que gostem de mexer com o equipamento de som, a gente sempre está ali disponível para ensinar o pessoal que mexe no som. Você vai ver uma das pessoas que ajuda a gente lá com o som da casa. Então, as formas de ajudar a nossa casa são muito... O pessoal tem que entender, a Marcia, que tudo é caridade, né? É que nem a gente estava falando. Independente do que você faça, o que interessa é a sua intenção, né? Uma ajuda que você dá, né? Um dia que você está na sexta-feira ali, ah, eu vou no centro, hoje vou pedir, então, para o pessoal ajudar na entrega das marmitas, né? Nossa, o que você vai estar se ajudando, né? Porque é tão gostoso, né? É tão gostoso, você vai... Depois você vai acabar querendo em toda sexta-feira, porque é muito gostoso isso, né? Você vê a felicidade das pessoas quando você está ali entregando, é muito gostoso, né? Então, as pessoas acabam perdendo essa oportunidade, às vezes, né? Por, 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 é bom você falar, porque, ah, mas eu não sou trabalhador da casa, mas, pessoal, para certas coisas, você precisa também ser, especificamente, você pode, eu posso ajudar hoje a entregar marmitas? claro, né? E aí você pode vir a ser um trabalhador, né? Ué, é uma maneira de a pessoa chegar... Ah, eu quero... As pessoas falam, eu quero ser trabalhador da casa, como que é? Médio? Acha que o trabalhador da casa são os médios e os pacíficos, né? É, é, é. A pessoa que é médio, e muito pelo contrário, né? O médio, o pacífico, ele é um servidor também, né? Ele serve as pessoas que estão ali, mas o trabalhador da casa é também, é com certeza e necessariamente aquele que ajuda na biblioteca, aquele que atende, as meninas ali, atende com tanto carinho quem chega pela primeira vez e apresenta a casa e mostra como a casa é, como que funciona, isso eu acho fantástico, é lindo elas atenderem com aquele sorriso, aquele apago da pessoa se sentir mesmo, né? Que foi muito bem recebida, o pessoal que ajuda na evangelização, a criança infantil, olha, eu não sei ajudar na evangelização, mas aí fica ali, ajuda a levar uma criança no banheiro, voltar, acompanhar, ajudar as tias ali que estão dando a, 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 a olhinha para as crianças a manter todos eles ali fazendo atividade, ajudar, entregar os lápis de cor e tudo mais. Então, é infinitas ali as... Não, são moedas. Muito grande, né? Então, não é só, ó, quem que é o trabalhador da casa? Olha, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer para ajudar? Muita coisa. O que que você gosta de fazer? Tem fim de tudo aqui. Até tão pequeno para ajudar os animais, a gente junta. é que, é que, é que, é que assim, as pessoas, é assim, nós, nós, o Chico, né, assim, não é diferente de, acho que em outros lugares, a gente recebe as pessoas lá com tanto carinho que as pessoas entram a primeira vez, já dali da recepção, já passa pelo som, passa pelos trabalhadores da casa, pelo passe, acabou, pela palestra maravilhosa, e aí ela já quer ficar, né? Então, isso, e aí ela vai se movendo, acaba, aconteceu comigo, aconteceu com muitos, e tal, e acaba ficando, e tal, assim, aí a gente tem que entender assim, ah, mas eu, 20 anos que eu estou lá no SEAC, sei lá, eu quero chegar e já dar passe, também não é assim, né? A gente precisa, tem regras, tudo tem regras, para certas coisas, a gente precisa também seguir as regras da casa, né? Tem os cursos, que são preparatórios, ah, mas eu já, não, mas tudo bem, mas aqui na casa, a casa precisa te receber, né? E você precisa aceitar, é como se fosse mesmo um relacionamento, né? E é legal que sempre tem dado certo, e são sempre vindo pessoas cada vez, né? Para ajudar, para somar, e foi legal que o senhor João um dia falou para mim, nossa, eu estou tão feliz que a gente está com um time tão legal no SEAC, um time, né? A gente está agora, e isso deixa a gente feliz, né? Ouvindo dele, que está no espiritismo, há quantos anos, né? Fez aquela casa maravilhosa para nós, então é um orgulho, né? Eu acho que hoje os trabalhadores do Chico têm muito orgulho, né? Por ser, e isso é muito legal, né? Carregar essa bandeira, levantar essa bandeira, né? Eu frequento o Chico, eu sou trabalhador do Chico, é muito gostoso, né? E a gente está envolvido com essa questão da caridade, que não tem como não estar, né, Marcinho? Pois é, o espiritismo nos traz muito essa questão, né, de exercer a caridade a todo momento, e não seria diferente, ele tem essas oportunidades da gente fazer isso, né? E muitas vezes a gente acha que precisa começar fazendo coisas grandes, e às vezes a gente não consegue entender que é nas pequenas coisas, primeiro, né? Vamos nas pequenas coisas, vamos fazendo o pouco, e aí a gente se junta para esse pouco ficar muito, e aí a gente vai desenvolvendo esse apoio, essa ajuda, né? Então, como eu estava falando, o trabalhador não é só aqueles médios, os pacíficos, mas toda a equipe da casa, e que é necessária para que a casa continue funcionando, né? Então, olha, vamos montar uma equipe esse final de semana e fazer uma faxina na casa. É só os trabalhadores que podem, é só os presentadores, é todo mundo que quiser ajudar, né? É uma oportunidade. Então, eu queria muito que essa nossa conversa tivesse pelo menos visto das pessoas guardarem. Temos oportunidades todos os dias, todos os dias de fazer o bem. As pessoas à nossa volta, ao nosso trabalho, se a gente começar a parar de reclamar, né? Do nosso trabalho, a gente consegue enxergar essas oportunidades. Parar de reclamar das coisas da nossa casa, a gente consegue enxergar as oportunidades. E o parar de reclamar já é uma oportunidade, porque a caridade moral é isso também. É o transformar energeticamente o meio que você está. E como que você transforma energeticamente onde você está? Com pensamentos bons, palavras boas, sentimentos bons. E atitudes boas, né? E atitudes boas, né? Chegar querendo o bem, né? Se enturmar, fazer o bem. Isso é gostoso. Primeiro, a vontade. A vontade é, né? Fundamental para que você possa estar se envolvendo ali, estar se achegando, tá? E trabalho não falta. Eu sempre falo assim, dentro dos centros, ter uma casa espírita, não falta trabalho, né? E comece... Pô, eu cheguei no centro, no Chico, há três anos e meio, mais ou menos. Eu comecei no Chico a convite da Ana e tal, a organizar as pessoas para o passe, né? E eu... Nossa, era uma felicidade tão grande para mim aquilo. Foi, foi, ó, um orgulho, né? Que eu ia buscar aquilo. E falava, mas hoje eu ajudei, né? Hoje eu ajudei. Eu fiquei... E dali, claro, a gente vai se relacionando, vai ficando, né? Vai... E hoje, você vê, eu fui para o som. E estamos aí, já há três anos e meio. Graças a Deus, foi como você falou, foi um divisor de águas na minha vida, na minha esposa também. Então, é esse que é o gostoso, né? É você... E outra, quantas coisas a gente aprende ali, né? Já, com certeza, eu não sou mais a mesma pessoa de três anos e meio atrás, né? Já sou uma outra pessoa. Então, é isso que a gente... O que a gente foi de bom e gostoso para a gente, a gente quer que as pessoas também, né? Tenham isso. É mais ou menos isso que a gente quer, né? Na verdade, a gente quer que as pessoas também passem por isso, né? Por essa mudança, por essa reforma, né? É muito bom. Perfeito. É uma reforma constante, né? A gente está constantemente se reformando, mas só de entender que essa reforma é necessária e nós mesmos, de entender que eu preciso me modificar para mudar o meio em que eu estou, eu começo a trabalhar por isso todos os dias. E quando você falou da vontade, é muito importante a gente entender esse aspecto da vontade, como você disse, que... O que a Bíblia fala? O tamanho do um grão de mostarda. você fala montanha-move, né? Então, a nossa vontade é importante, é muito importante, né? Para nós podermos caminhar, movimentar, movimentar a nós, movimentar as atitudes, movimentar essa energia e aí transformar essa corrente do bem, né? Em algo firme, concreto, que trabalhe realmente para esse planeta maravilhoso se transformar, né? E a gente participar dessa transformação que está acontecendo. Participar. E isso é importante. Estar participativo em todos esses trabalhadores que estão se erguendo, né? Os trabalhadores da nova terra é importante para quê? Porque eu sou o trabalhador que está se erguendo agora. Será que dá tempo de eu me modificar? O tempo todo. O tempo todo. As chances vão ser infinitas sempre. O pai está sempre aberto a nos abraçar e dizer vamos de novo, filho. E é por isso que a gente reencarna todas as vezes. É por isso que a gente faz tanta coisa boa, porque a gente vai errando, acertando, errando, acertando e a gente vai crescendo. E essa caminhada é sempre aí com esses amigos espirituais maravilhosos nos ajudando. Basta a gente ter vontade. Basta a gente querer. E aí a gente vai fazer uma coisinha e aquela coisinha vai movimentar uma onda enorme de pessoas, de atitudes. Você é um exemplo de todas as pessoas que estão à sua volta, né? Se você começar, outros vão te acompanhar, né? Olha que lindo, né? Eu adoro isso. Maravilhoso. Você começar... Você começar... Com certeza que muitos vão te acompanhar. É isso aí. Mas assim, a gente vai dar uma pausa rapidinho e vai voltar já para as considerações finais. Eu queria ler um texto que com certeza você conhece na volta, né? Mas é que eu sou fã dele. Eu acho que ele... Sim. Foi de Jesus ali para mim. Olha, mas aí a gente fala. Tá bom? Eu já volto. Tá bom. Adeu. Até já. Mas então, a gente conversou, estava maravilhosa essa conversa, muito legal. E eu queria ler, né? Esse texto que não tem como, né? Não se basear no seu... O nosso guia aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que integrasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo Gitarra, só. Só Paulo Gitarra. Só. Eu acho que o trabalho do cristianismo maravilhoso. Eu acho que não tem nem o que dizer mais quando ele diz tudo isso para a gente. O que adianta a gente ter tudo, a gente ter a sabedoria, o conhecimento, todo o conhecimento, desenvolver tudo na nossa vida, se a gente não desenvolve o amor, o amor ao próximo, a caridade. E o amor, o amor, ele precisa ser colocado em movimento. E quando ele é colocado em movimento, em ação, em atitude, ele é a caridade. então, é só o que eu posso desejar para esse ano novo, para todas as pessoas, é que elas consigam enxergar realmente todas as oportunidades de fazer a caridade, a caridade de dar um bom conselho de paz, aquele conselho apaziguador, que traz paz ao coração das pessoas, de dar uma palavra de conforto no momento de dor. tantas pessoas hoje passam com tantas perdas, né, por causa desse momento que a gente passa no nosso planeta. Uma palavra de conforto, uma oração, né, sempre importante. Ali no nosso grupo do WhatsApp, a gente recebe tantos pedidos de oração, para um pouquinho do seu dia, faço uma oração a todos esses irmãos que estão pedindo, né, e tantas outras formas de fazer essa caridade moral, que é o primeiro passo para você continuar fazendo outras atitudes, outras coisas boas aí que vão transformar não só o mundo, mas transforma a gente por dentro. E isso é importante. Mostrar tijolinho e tijolinho, atitude por atitude, a nova pessoa que nós temos que ter todos os dias modificados para o bem, né, isso é muito importante. Assim seja. Bom, Marcinha, eu queria te agradecer, eu sei que você tem milhões de coisas, né, foi uma delícia fazer essa live com você, tá? Obrigado, em nome do nosso centro, né, da diretoria da qual você faz parte, do nosso presidente, então, querido doutor William, todos os trabalhadores, todos os frequentadores, muito obrigado, viu, pelos ensinamentos que você nos deu aí, viu? Obrigado. Eu que agradeço muito, muito, sempre gostoso, né, a gente falar de espiritismo, a gente aprende um com o outro todos os dias, né, é sempre muito bom. Bom, obrigado, viu? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado.